Vamos lá que o Michel tem um assunto aqui, a cocaína tá chegando de caminhão já, meu querido, que história é essa? Tá trabalhando com o Bruno, né? Um bom trabalho aí pra vocês dois, boa tarde. Olá Tony, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham, uma ótima semana a todos. A gente fala agora, Tony, sobre a apreensão de cocaína aqui na cidade de Paranaguá. Foi feita então uma apreensão aí por equipes da Polícia Federal aqui no município, que apreendeu, viu Tony, 30 tabletes de cocaína dentro da cabine de um caminhão durante uma ação registrada no último sábado aqui no nosso município. Primeiramente que os policiais federais foram acionados por motivos ali de atitudes suspeitas de um motorista e também quando vistuariaram a cabine deste caminhão, encontraram uma bolsa contendo então os 30 tabletes da droga que totalizaram mais de 32 quilos de cocaína. Nessa situação, o motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Então, inclusive, de acordo com as informações da Polícia Federal, o caminhão entraria no terminal de containers de Paranaguá e é mais uma ação do tráfico internacional de drogas. Porém, durante essa situação, ao presenciar ali este caminhoneiro agindo de forma bastante nervosa durante ali essa pré-abordagem da Polícia Federal, os agentes abordaram, fizeram a vistoria na cabine deste caminhão e encontraram estes 30 tabletes de cocaína, pesando um pouco mais de 32 quilos da droga. Tony? Olha, é aquela situação que talvez se repita, né, Michel? Às vezes um ou outro motorista querendo dar uma faturada, querendo melhorar, comprar um carro, sei lá o quê, aí acaba caindo nessa bobagem. Eu sou caminhoneiro mesmo, vamos entrar, passa, não sei o quê, arrisca. Acaba caindo, como você falou, enquadrado como traficante, perde a profissão e a vida vira um verdadeiro inferno para um homem desse daí, né, Michel? É, Tony, um caminhoneiro, né, até então trabalhador, já tinha o seu trabalho e acaba sendo seduzido pelo tráfico de drogas. Aquela situação, né, Tony, de ganhar dinheiro fácil. Só leva aí a droga ali para o terminal, está tudo certo, pega a sua parte aqui, geralmente é isso que acontece. Mas muita gente está caindo, viu, Tony? As equipes de segurança estão atuando cada vez mais forte contra o tráfico internacional de drogas aqui em Paranaguá e muita gente está sendo presa e muita gente, né, principalmente caminhoneiros que são seduzidos aí por traficantes no intuito de realizar aí a contaminação de containers com cocaína no terminal de containers de Paranaguá. Dessa vez o caminhoneiro se deu mal, foi preso, com certeza agora vai ficar um bom tempo preso, não vai mais conseguir trabalhar como caminhoneiro, não vai mais conseguir ter aí uma profissão até então honesta e realmente acabou estragando a sua vida. E quem, Tony, acaba aliciando os caminhoneiros, quem acaba sendo ali os cabeças do tráfico internacional de drogas, pelo menos aí neste primeiro momento, não cai, até mesmo que o cara que vai preso não vai dedurar aí todos os outros que estão junto nessa quadrilha, nessa facção criminosa. Mas com certeza esse caminhoneiro deve estar muito arrependido de ter dito sim ao tráfico, Tony. Sem dúvida nenhuma, além do que ele prejudica a família dele todinha. Grande abraço, meu querido, até qualquer momento.